Pra quem você vai dedicar essa música aqui? Essa música eu vou dedicar aí pra todas as mulheres que querem bem a gente aí desse jeitinho, querem cuidar a gente, né? Eu vou pedir que se portem bem, porque senão eu vou ter que conseguir outras três mais, porque senão a coisa, né? Estão ficando muito briguenta a coisa aí. Onde é que se viu isso aí? Onde é que se viu isso aí? E como é que você se portar com ela? Como é que você... Não, não, eu vou cuidar muito bem, mas eu vou ter... Deus lhe que eu tenho amor pra vocês, mas... Não, não brigue, viu? É, tá, vira, vira, vira então. Esse é meu amigo, eu garanto, perdoe a garantia. Não, eu vou dar uma garantia. Vocês recebem ou não? A questão é que a música diz assim. Você quer embarcar com a gente? Embarca, porque nós embarquemos. Porém, nós vamos embora Morar lá pro meu rincão Começando desde agora Te dar a internação Adentro do meu rincão Feliz, mas enlouqueceu Deus no céu abriu o caminho Verás-me até morrer Eu preciso de você Para enfeitar meu rincão Eu preciso merecer Um pouco do seu carinho Para o lado de você Fica tudo mais azul Embarca morena, embarca Vamos embora A terra é boa A raúcha é bom O céu é azul Embarca morena, embarca Vamos embora pro fim A terra é boa Com o céu é bom O céu é azul Embarca morena, embarca Vamos embora pro fim A terra é boa A terra é boa A terra é boa Por cada chiqueiro, alfimero, por conservar como inteiro Se tem tapado de campo, pastagem por natureira Para a terra são confiáveis, porque eu ganho esse pobre Mas toda minha fortuna não paga a sua beleza A terra é boa, não jantamos, só é azul Embarca morena, embarca e vamos embora pro sul A terra é boa, não jantamos, só é azul Embarca morena, embarca e vamos embora pro sul